Chegou a hora de você guardar a tralha e dar uma folga para o pintado. Um respiro para a peraputanga e uma forcinha para o pacu. Durante a piracema, seja parceiro dos peixes. Quem desrespeita a lei é traíra. O período de reprodução dos peixes e proibição da pesca vai de outubro até janeiro. Denuncie os infratores. E calma, sua diversão vai voltar em breve. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Governo de Mato Grosso.